Seu Jacobi é pai do Fernando. Eles saíram do sul do país para curtir as férias em Goiânia e deram uma passadinha na 44. Uma boa oportunidade para adiantar o presente do Dia dos Pais. O melhor presente é a visita dos que estão longe. O senhor está aqui na 44, você viu a camiseta, uma bermudinha, o senhor não vai rejeitar não? Não, não rejeito não. Vamos levar, já estamos levando. Segundo um levantamento da Câmara de Dirigentes Logistas, o Dia dos Pais deve levar mais de 850 mil pessoas ao comércio. O shopping ainda é a primeira opção de compra, mas as lojas de rua devem atrair muita gente. A região da 44 já sentiu um impacto nas vendas e agora nessa reta final para o Dia dos Pais, as vendas podem aumentar ainda em até 10%, podendo gerar um faturamento de até 1 bilhão de reais para os comerciantes. Isso nas vendas no atacado, no varejo e no atacarejo. Nós estamos aguardando vender algo em torno de 150 milhões de reais a mais do que o normal, porque a região da 44 vende especificamente para o Dia dos Pais. O Leandro fabrica e vende roupas masculinas. Ele diz que, nessa época, aumenta em 25% a produção. O pessoal retornando de férias também, né? Aumenta o fluxo também, a procura também, né? Para estar presenteando os pais. A pesquisa da CDL mostra que o preço médio dos presentes será de 150 reais. O Leonel concorda. O nosso ticket médio aqui é de 150 até 320 reais. A Letícia já sentiu um aumento de 20% nas vendas de camisetas. Nós temos peças a partir de 50 reais no nosso valor de atacado. E para quem vai às compras, é bom ficar atento ao horário de funcionamento das lojas na 44. Nós vamos funcionar de segunda a sábado, das 7 às 18 horas, justamente para a gente dar essa oportunidade para que as pessoas possam vir comprar, a região funcionando, todos os estoques aí redobrados, todas as lojas preparadas para atender essa demanda.